Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Militares da Marinha e do Exército já estão em Natal no Rio Grande do Norte para apoiar a operação de segurança pública no Estado. Hoje, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, participou da cerimônia de recepção das tropas. Quase 1.200 militares vão ajudar no combate à onda de violência no Estado, marcada por incêndios a ônibus, carros e ataques a prédios públicos. As nossas atribuições são, além do patrulhamento ostensivo, além da prisão de flagrante, além de mobiliar. Mobiliar, na linguagem militar, é patrulhar as vias, tanto do eixo turístico, como bancário, aeroporto, as principais rodovias e avenidas de acesso ao centro da cidade. É, sobretudo, permitir que as forças de segurança do Rio Grande do Norte possam contar com efetivos para ir até aquelas localidades, aquelas comunidades onde esses grupos criminosos, eles muitas vezes se encontram, estão omiseados, ou seja, no seu refúgio. Falar de um assunto mais leve, para conhecer mais sobre a história da bola no pé nas Olimpíadas, o cenário não poderia ser melhor. O Museu do Futebol, que fica no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Quem esteve lá foi o repórter Leonardo Meira. Logo na entrada, o visitante se depara com cartazes de todas as edições dos Jogos Olímpicos Modernos. Basta andar mais um pouco, que tem essa sala com um filme, feito especialmente para a mostra. O futebol passou por um período de mudança. Para quem quiser conferir as habilidades, tem também esse cenário interativo de chute a gol. Essa família mora em Luxemburgo, na Europa. A mãe é brasileira e gostou do que viu. Eu achei bem interessante, e mesmo esse barulho, que parece real, né, para quem nunca esteve em um estádio de futebol, é viver o minutinho da realidade. Já são mais de 100 anos de história do futebol nas Olimpíadas. Nesses painéis aqui, dá para conferir um pouquinho mais da história de cada uma das edições dos Jogos. E na parte de trás, nesse lado cinza, mais informações. Só que dessa vez, só sobre a modalidade e, inclusive, o desempenho do Brasil em cada edição. Pouca gente sabe, mas apesar do Brasil não ter nenhum ouro olímpico na modalidade, colecionamos três pratas e dois bronzes no masculino e duas pratas no feminino. A primeira vez que o país participou das Olimpíadas foi em 1952. E as mulheres foram entrar em campo nos Jogos só em 1996. A gente sabia do futebol olímpico através das meninas, mas a gente queria entender de onde começava essa história. Então, pouco se sabe. Então, por exemplo, que desde 1900 a gente já tem o futebol dentro da agenda olímpica, mas mal existiam equipes competidoras, poucas pessoas frequentavam esses estágios. Mas, além da bola, dá para conhecer mais detalhes de diversas modalidades. Essas duas cabines exibem 21 curtas-metragens do programa Memória do Esporte Olímpico Brasileiro, com histórias de personagens e competições marcantes. Achei legal esse respeito que tiveram contra as modalidades e também explicar o contexto. Tipo, eu não sabia que o Brasil não tinha uma medalha de ouro no futebol. É um projeto muito bonito, porque o futebol, por mais que as pessoas tendam a achar que é um estereótipo do Brasil, que não devia ser tão forte quanto é, é uma parte muito importante do país, sabe? É uma coisa boa que sai daqui e vai para os outros lugares. O Museu do Futebol funciona de terça a domingo. O ingresso custa R$ 9,00 e a entrada é de graça aos sábados. E hoje, no Rio de Janeiro, foi inaugurado um espaço de promoção do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É a Casa Brasil. Cultura, turismo e esporte em um só espaço. A Casa Brasil, inaugurada nesta quinta-feira, vai mostrar ao mundo a diversidade do país sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A ideia é que brasileiros e estrangeiros vejam o Brasil de um jeito diferente. Esta Casa Brasil, aqui no Porto, onde o Brasil nasceu como ente institucionalmente formado a partir da chegada de Dom João VI, vai também, a partir deste evento, dar um novo redirecionamento ao Rio de Janeiro com potência turística do Brasil e ao Brasil no cenário internacional. A Casa Brasil está instalada no centro do Rio de Janeiro, no Pier Mauá. A região foi totalmente revitalizada e o projeto incluiu a construção do Museu do Amanhã. A ideia é que os visitantes aproveitem o passeio para conhecer a Casa Brasil. É um equipamento importantíssimo e que está instalado dentro de um dos legados dos Jogos Olímpicos, que é a região da Praça Mauá, a região do Pier Mauá, absolutamente revitalizada sob o argumento dos Jogos Olímpicos. E a Casa Brasil ainda vai ser um espaço para promoção de investimentos no país. A ideia é que as atividades impulsionem os negócios por aqui. Essa Casa Brasil é um espaço para promoção do Brasil e a ideia é fortalecer a imagem e aproveitar essa oportunidade de visibilidade extraordinária. Todos os grandes pontos de mídia globais do mundo estão focados no Brasil nesse momento. Diariamente, todos eles vão passar imagens do nosso país e nós não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade para mostrar muitas coisas. A seleção masculina de futebol do Brasil estreou hoje nas Olimpíadas com um empate em 0 a 0 com a África do Sul. O jogo foi no estádio Mané Garrincha, em Brasília, que vai receber ainda outras oito partidas. E quem vem à capital federal para esses jogos e precisa de orientação sobre os roteiros da cidade pode contar com centros de atendimento ao turista. A recepção do Brasiliense hoje agradou. Tudo pronto para a chegada dos turistas na capital federal. Brasília é uma das seis cidades que recebe partidas de futebol durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A estreia da seleção brasileira masculina nos Jogos foi nesta quinta-feira, no estádio Mané Garrincha contra a África do Sul. Até o fim das disputas, 300 mil pessoas são esperadas na cidade. Quem veio de fora para acompanhar as Olimpíadas na capital aprovou a recepção brasiliense. Estou achando bem as coisas aqui, está tudo bem organizado e parece que vai dar tudo certo aqui, vai ser bom. Gostei muito bem da organização, achei bom. A Brasília é muito preparada para receber qualquer tipo de grande evento. E para ajudar os torcedores a conhecerem melhor as cidades que vão sediar os jogos de futebol, os centros de atendimento ao turista estarão abertos todos os dias. Aqui em Brasília, os centros vão funcionar no aeroporto, na Praça dos Três Poderes, nas torres de TV analógica e digital e nos setores hoteleiros norte e sul. Os centros de atendimento ao turista esclarecem dúvidas dos visitantes e oferecem dicas sobre atrações e pontos turísticos das cidades. Além de Brasília, eles também estão espalhados pelo Rio de Janeiro, Manaus, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo. Para ampliação e construção das unidades em todo o país, o Ministério do Turismo investiu R$ 89 milhões nos últimos anos. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.